Yongnu 363, hoje no canal dos Irmãos Mares Olá pessoal, hoje eu vim falar desse bastão de LED RGB da Yongnu, Yongnu 363 Mas se você está chegando agora no canal, clica aqui embaixo já para se inscrever Falamos tudo sobre fotografia, vídeo, tudo sobre o mundo do audiovisual E quem precisa de um bastão de LED como esse aqui? Bom, pessoas como eu, youtubers, pessoas que estão gravando vídeos de suas casas E querem fazer uma iluminação cênica, querem colocar uma corzinha na sua filmagem Ou mesmo querem fazer uma iluminação frontal, né? Esse LED não é só colorido, ele também tem a luz branca e a luz amarela Então ele serve como uma luz auxiliar ou até a luz principal, se você estiver em um ambiente pequeno Além disso, ele é fácil de segurar na mão Então muitas pessoas fazem light painting, aquele tipo de fotografia de longa exposição E que você vai desenhando com a luz Esses bastões de LED também são muito utilizados em videoclipes Para cenografia mesmo, para dar uma corzinha no fundo do ambiente Cada cor pode remeter a um estado de espírito, a um clima da cena Mas eu acho que o maior sucesso de vendas é para youtubers como eu Para dar uma cor no fundo do cenário Se vocês perceberem, em quase todos os vídeos que eu faço nesse ambiente aqui Eu deixo um bastão de LED desse lado aqui E outro bastão de LED desse outro lado aqui E cada um fica iluminando o meu fundo Deixei uma cor meio lojinha dos mares aqui atrás E agora vamos mostrar para vocês como que vem o LED quando você pega ele O LED vem assim num casezinho, numa bolsinha com zíper Você tira ele, ele vem com um modificador de luz também, esse laranja aqui Você pode colocar na frente dele para deixar a sua temperatura de cor mais quente Ele também vem com um controlezinho destacável E com bateria para você colocar aqui nesse controle E você controla remotamente o seu LED Geralmente você tem a opção de comprar ele com fonte para ligar ele na tomada E também comprar com ou sem bateria e carregador de bateria Essas baterias NP-F550, F9C70 Esse é o tipo de bateria que esse LED aceita Para ligar ele na tomada, aqui do lado ele tem uma entrada para fonte Então você pluga aqui E se você quiser usar na bateria, é só pegar a bateria que tem dois pininhos aqui Aqui dentro também tem dois pininhos E você coloca dessa forma aqui, encaixa aqui Encaixa aqui, empurra para o lado Está conectado E o botão de liga e desliga fica aqui na outra lateral Está ligado Para retirar a bateria é importante você ver que tem um botãozinho, uma travinha de segurança Que você tem que apertar, pressionar aqui enquanto desliza a bateria para cima Essa travinha de segurança é importante que você sabe que tem para você apertar enquanto retira a bateria Para colocar você não precisa apertar essa travinha É muito comum que você utilize o LED em cima de um tripé Um tripé simples como esse aqui, um tripé de luz Eu vou armar ele aqui na parte de baixo Vocês veem que ele tem um buraquinho ali Que serve para você rosquear aqui o LED E agora eu vou mostrar todas as funções que eu tenho nesse controle aqui É importante que você coloque uma bateria atrás dele A bateria é do tipo CR2032 Com a bateria já vai funcionar O primeiro botão, o botão da direita aqui é o botão de liga e desliga Então, clicou, desligou Clicou, ligou Esse é o botão de liga e desliga Ligando o controle, aqui você tem várias informações Tem informação do canal, no caso está no canal 7 E tem as opções de 5500K, 3200K e RGB No caso está no RGB, eu posso usar o direcional aqui embaixo Por exemplo, agora eu vou utilizar a iluminação 5500K Eu posso selecionar a potência no direcional para baixo ou para cima Para cima aumenta e para baixo diminui Você vê que está variando de 1 em 1 quando eu vou apertando aqui Se você clicar e segurar nesse botão central por um segundo Aí para cima e para baixo vai variar de 10 em 10 Agora está variando de 10 em 10 Potência 0 E eu seguro aqui e ele vai para 99 Então, eu estou controlando aqui o 5500K Agora, vamos dizer que eu quero desligar aqui o 5500K E eu quero 3200K Então, eu vou para a direita Então, eu apertei para a direita aqui E agora eu controlo a luz amarela Essa aqui é a luz amarela Se quiser, eu posso somar a potência das duas luzes A branca e a amarela E agora ele está funcionando em potência máxima Está vendo lá atrás que está bem iluminado? Eu somei os 5500K e os 3200K Vou mostrar de frente agora Esse aqui é o branco E agora eu vou aumentar o amarelo Então, aqui é a potência máxima Aqui é a potência média E aqui é no zero E indo mais para a direita você tem a opção de R, G e B R, G e B Você controla as cores red, green e blue Ou seja, vermelho, verde e azul Eu vou primeiro colocar a cor vermelha Essa cor vermelha para vocês verem E eu posso combinar o vermelho com verde e com azul Mas eu vou mostrar primeiro o vermelho Agora eu vou para o lado Vou mostrar o verde Vou diminuir E agora eu vou para o lado direito Vou mostrar a cor azul Cor azul, potência máxima A cor azul na potência mínima E eu posso fazer uma combinação Então verde com azul Ou verde com vermelho Dá um amarelo E eu posso fazer combinações de cores aqui Para dar as cores intermediárias Uma opção menos precisa Mas talvez mais prática É usar esse círculo aqui de cima Você quer rápido uma cor rosa Então você clica na cor aqui em cima Nesse círculo de cores aqui Só que é claro É menos preciso, né? Mas se você quiser uma cor rápida É só você clicar nesse círculo de cores E você vai selecionando as cores ali no LED Se você apertar o botão central aqui Ele vai mudar para a opção branco-amarelo A cor 5500K ou 3200K Se você quiser voltar para o RGB Aí você tem que clicar no botão central de novo E aí você pode voltar e escolher as cores Aqui, ó Uou! Um arco-íris Vou clicar no botão central Quando você clica no botão central E está no modo de operação branco-amarelo Aí o lado direito Ele controla a potência do LED amarelo E o lado esquerdo Controla a potência do LED branco Mas como eu disse Ele não é muito preciso O mais preciso realmente É esse monitorzinho aqui Você ir no direcional aqui E selecionar Qual é a potência que você quer de cada LED Só falta eu falar do channel aqui, ó O channel você seleciona o canal Ele tem até 8 canais Todos os LEDs da Yongnu Você pode selecionar até 8 canais E se você tiver vários LEDs da Yongnu Operando no mesmo local No mesmo canal Você vai controlar todos ao mesmo tempo Eu tenho um LED ali encostado Eu vou ligar ele E vou deixar no mesmo canal Se você não sabe qual canal Que está sintonizado esse LED É só você plugar um controle nele E aí ele já vai te mostrar Em qual canal que ele está operando No caso aqui ele está no canal 3 E quando você pluga Esse controlezinho no LED Você também não precisa mais De bateria interna Ele se alimenta com a bateria do LED Esse controle se alimenta Com a bateria do LED Agora eu vou deixar esse LED No canal 7 Que é o mesmo canal Do outro LED que está ali atrás E agora no mesmo canal Eu controlo os dois Ao mesmo tempo Eu aperto aqui E controlo os dois Ao mesmo tempo Já falei todos os botões Só falta falar de uma função Que esse LED tem Que é divertida Que é se você segurar O botão canal Segura o botão canal Ele vai para a opção funções Ele está mostrando aqui F0 Ele vai de F0 a F9 Ele tem 9 opções 9 modos automáticos Esse modo aqui Eu não sei se ele quer simular relâmpago Não sei Pode ser relâmpago Eu não sei É um strobo A cada 2 segundos Vamos para o modo 1 Eu acho que esse modo 1 É tipo simulando uma TV Uma TV na sua cara Eu podia ler o manual né Deve estar escrito lá O modo 2 Luz amarela Esse modo 2 aqui Talvez simule Uma fogueira Porque é luz amarela Está variando a intensidade De uma luz amarela Aleatoriamente O modo 3 está só amarelo Esse modo 3 não está fazendo muita coisa 9 e 4 Esse modo 4 está meio aleatório É um strobo A cada 2 segundos Ele varia as cores Modo 5 Variando todas as cores Esse é o modo que eu utilizei No início desse vídeo Modo 6 Variando as cores Mais devagar Modo 7 Modo 7 é o modo Carro de polícia Eu acho Azul vermelho Modo ambulância Esse aqui é o modo ambulância Se você tiver dois LEDs desses Você pode simular uma ambulância E o modo 8 Azul piscando Será que a gente acertou os modos? Eu não tenho o manual aqui Infelizmente eu não tenho os modos Olha eu acho que você pode combinar Um LED no F9 Nesse vermelho E outro LED no azul E aí você tem um carro de polícia melhor Você combina um LED Se você tiver dois LEDs né Combina um para deixar piscando azul E outro para deixar piscando vermelho Isso se você tiver dois LEDs né E é isso São os 10 modos automáticos Do Yongnu360 3 E aí gostou do LED bastão RGB Yongnu360? Quer comprar ou alugar? Entre aqui em lojinhadosmarios.com Temos tudo para sua produção audiovisual Vendemos novos usados Fazemos leasing E também alugamos para Curitiba e região Tudo para sua produção audiovisual Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau Tchau